Música Na primeira sessão do período de autoconvocação, o debate girou em torno do projeto de lei que autoriza o Estado a fazer concessão de rodovias estaduais. De acordo com o projeto do Executivo, vão ser cobrados pedágios em seis trechos de rodovias estaduais à iniciativa privada. Para a bancada da oposição, o texto da proposta não deve ser aprovado sem que sejam feitas alterações necessárias. O que nós da oposição estamos falando é que esse projeto está incompleto, ele não configura realmente um projeto que garanta que é um negócio salutar para o povo de Goiás, e na verdade é um cheque em branco por 35 anos que está sendo dado às empresas. Então o nosso apelo aqui é de que esse projeto retorne ao governo, que ele seja melhor estabelecido os critérios e depois então retorne aqui para a Assembleia para que a gente possa debater. O presidente explica que cabe ao líder do governo adequar ao projeto emendas sugeridas e afirmou ser favorável à matéria, que segundo ele vai garantir mais segurança aos contribuintes. O projeto pode ser melhorado, eu tenho plena convicção disso. Acredito eu que também será melhorado. Eu acho que já tem um entendimento do próprio governo, conversei agora há pouco com o presidente da Getop, coloquei os pontos que eu acho que são pontos ali que nos trazem uma certa dificuldade de hipotecar apoio a esse projeto. Ele manifestou que já repassaria ao próprio líder do governo que esses pontos seriam atendidos. Vamos aguardar, sendo atendido eu não tenho nenhuma dificuldade em aprovar esse projeto, até porque eu sempre fui defensor das rodovias duplicadas. Na comissão mista, a discussão sobre a proposta de concessão deu uma trégua e vários projetos que estavam em pauta foram votados, entre eles o que cria o auxílio extra do novo programa Renda Cidadã. Também foi aprovado o projeto que garante direitos iguais para militares da reserva que voltarem à ativa. Já na CCJ, os parlamentares aprovaram o projeto que promove alterações na estrutura administrativa da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico e de Agricultura. E o projeto que autoriza o Estado a fazer concessão de rodovias estaduais também entrou na ordem de votação, mas recebeu vista de todos os deputados de oposição presentes na reunião. O deputado de oposição tem todo o direito de protestar, de discutir, de votar contra. Foi o que está acontecendo, foi o que aconteceu hoje e certamente amanhã e até o final da semana vai ser da mesma forma. Deputado, e com relação a esse projeto polêmico aí das rodovias, ele recebeu pedidos de vista e agora qual que é o processo? É o trâmite legal, é claro que ele já esteve aqui, foi para o plenário e agora voltou para ser discutido. O deputado Francisco Oliveira, que é líder do governo, apresentou um voto em separado. Esse voto em separado cabia vista a pedido de qualquer deputado e os deputados pediram vista e legalmente, democraticamente, nós cedemos. Agora amanhã não vai ter jeito, amanhã ele vai ter que ser votado. TV Assembleia, informação com credibilidade.